Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo GF Vida no Campo, acabou de chegar mais um produto para gente aqui, torta de algodão, para fazer parte da nossa receita, sempre pergunta aí quais são os ingredientes da nossa dieta, atualmente estamos utilizando DDG, torta de algodão e caroço de algodão e o núcleo que pode faltar, fala assim Gabriel, mas e o milho vocês não utilizam? Atualmente não pessoal, o preço do milho está muito elevado, então a gente faz a combinação com os produtos mais viáveis para a gente, mas a intenção do vídeo não é essa pessoal, a intenção é falar um pouco do que? Para você que vai iniciar um trabalho de suplementação da sua propriedade, você que vai principalmente fazer terminação, o ideal, o aconselhado é que você produza a sua própria ração né? Por que isso pessoal? Porque se torna mais barata, investimento bem aplicado, porque se você fazer a compra dela, nesse mercado em sacada sai muito caro, então tudo que eu falo que a gente faz na fazenda, para vocês talvez fique inviável por conta do preço da ração. Então, se pensar em investimento, não precisa ser um barracão grande não pessoal, pode iniciar aí no seu barracãozinho que você tiver, na sua propriedade, a gente iniciou da estaca zero né? Começamos sem máquinas, começamos com misturador de inchada, depois passar um misturador vertical, com triturador comumzinho, de trator, com tratorzinho apenas, então assim, nada de extraordinário. Então, começamos pela base, vamos aumentando, ampliando, e hoje estamos com o barracão já para estocar os nossos suplementos né? Bem, aqui é a torta, aqui é o caroço, se perguntar para mim, Gabriel, mas qual que é a diferença da torta de algodão e o caroço de algodão né? Bem, o caroço já se fala, olha só pessoal, é o caroço, caroço, caroço de algodão, a colheitadora pega lá, tira o algodão né? E deixa só os carocinhos, para você ver como que a agricultura aproveita tudo né? E a torta, o que que é a torta? A torta basicamente pessoal, já é o caroço de algodão triturado, é, tritura-se o algodão, o caroço né? Retira o óleo e sobra só, no caso, o resto né? O subproduto. E aí vocês vêem que é um, é o caroço de algodão triturado. Pessoal, lembrando, lembrando que a formulação, é, a gente tem orientação de um zotecnista responsável pelas formulações da propriedade, tá? Então não, não achem que é eu, não é, não achem que é eu ou meu patrão que faz a formulação, não é, é uma pessoa especialista da área, porque tem que ser um especialista pessoal, porque não adianta você dar alimento de qualquer jeito, né? Você tem que ter muito cuidado com a questão da proteína bruta que se dá, porcentual de proteína, a questão da energia necessária pra engorda, são muitos fatores que, que, que são considerados, né? Tem a questão da palatibilidade, tem animais que já não vão muito, assim, inicialmente no caroço, DDG, tem a questão da qualidade do DDG também. Uma pergunta anterior, pessoal, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, isso aqui parece que é terra, né? Olha assim, fala, nossa, que barracão sujo, mas na verdade é não, tá? Isso aqui é o pó da torta de algodão, né? O pozinho, na hora que vai fazer a mistura, ele começa a ser jogado aqui, né, pelo vento, e aí começa a formar essas camadas, que aparentemente parece terra, mas não é, é só pó mesmo, pó de caroço de algodão. Isso aqui é muito, muito ruim pros maquinários, então a gente, todo dia tem que bater ar nos radiadores, dá um, dá um grauzinho, né? E agora o DDG já é o sobreproduto do, do milho, é só aquela casquinha do milho, olha só, é só a casca mesmo, o amido foi retirado e só sobra a casca. Muito bom! Pessoal, vou ficando por aqui, só demonstrando o nosso barracão, tá? Coisa simples. Agora, se você está pensando em produzir um barracão desse, pessoal, tem muitos aspectos a ser considerado, a questão da altura, a questão do tamanho, né, qual que vai ser a sua capacidade máxima dentro da sua propriedade, não adianta você fazer um barracão pequeno demais e nem grande demais, tem que ser um barracão, pessoal, que atende à necessidade, essa é a palavra-chave. Atendeu à sua necessidade? Ótimo! É esse barracão que você precisa. O nosso aqui contém cinco boxers, né? Como vocês viram, esse box aqui chegou com uma carga de torta de algodão mais recente, o último lá tá mais antiga, eu tenho que terminar primeiro a mais antiga pra iniciar na mais recente, porque querendo ou não, esses produtos têm prazo de validade. A mesma coisa é o DDG, esse DDG é mais antigo, esse aqui chegou ontem pra mim. Então a gente finaliza o consumo deste pra iniciar no próximo, entendeu? Porque o prazo de validade chega ao fim e aí o DDG já perde a qualidade, a torta de algodão já perde qualidade. Tem a questão da proliferação de fungos que já inicia, né, principalmente nos materiais que são mais úmidos, tem a questão dos fungos. Já o DDG ele já perde a qualidade mesmo, a coloração muda, o cheiro, o paladar, tudo, tudo muda. Já o caroço, como que ele já é um grão inteiro, ele dura um pouco mais tempo, né? Eu posso amar zanelli por mais tempo. Já esses subprodutos triturados, eles têm uma carência menor. Mas é isso aí pessoal, se vocês quiserem um vídeo falando um pouco sobre esse barracão, querendo tirar alguma dúvida, só pedir aí, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.